Nós vamos agora no mês de agosto dedicar bastante para falar sobre maturidade emocional, por quê? Porque o que eu entendo, se você tem uma espiritualidade emocionalmente doente, você não consegue fluir no espírito, você não consegue fluir como Deus deseja que você flua. Ao longo da minha caminhada na vida cristã, eu tenho visto gigantes da fé, homens extraordinários que conhecem a Deus e não é ilusão isso, mas porque não tem a alma curada, não tem a alma sarada, não tem maturidade emocional, eles não conseguem fluir. E aqui eu quero que você entenda uma coisa extremamente importante, o nosso estado de ânimo afeta o nosso profetismo. Elias, por exemplo, era um gigante da fé, ele orava e o fogo caía, ele orava e o fogo caía. Um dia ele chegou para o rei, rei Acabe, que estava pervertendo Israel, ele disse, a partir de hoje, os céus não vão mais dar a sua chuva por três anos e meio, e o que aconteceu foi isso. Depois ele reuniu os profetas de Baal e também os profetas de Azeira, e fez a guerra dos deuses e disse, o Deus verdadeiro vai responder com o fogo. E o fogo veio do céu e consumiu o altar. Espiritualmente Elias era um gigante, espiritualmente Elias fluía de forma extraordinária. No entanto, quando Elias precisava conviver com a sua própria alma, conviver consigo mesmo, ele não estava tão bem. Ao ponto da sua doença emocional, da sua imaturidade emocional, pedir a morte. Elias não tinha mais prazer na vida. E eu fico perguntando como que pode um negócio desse. Um homem que ouvia Deus, um homem que orava e Deus respondia, um homem que enfrentava os gigantes da sua época, agora pedindo a morte pra ser. De fato, o problema não era espiritual, e sim emocional. Então, novamente eu digo, de que não adianta você cuidar de um em detrimento do outro. Ambos são importantes. Quando você consegue equilibrar a sua espiritualidade com a sua emocionalidade, e conduzir tanto a espiritualidade e emocionalidade saudavelmente para o cumprimento de uma missão, você realmente entrou numa plenitude de maturidade, que nós chamamos maturidade espiritual, maturidade emocional e maturidade missional. Esse é o desejo que eu tenho como teu pastor, esse é o desejo que eu tenho como um pregador te alcançando pela internet, que você alcance esses três aspectos de maturidade, e consequentemente, por intermédio da sua maturidade, o reino de Deus vai avançar, a obra de Deus, ela vai ser frutífera. Hoje de manhã, eu falei alguma coisa sobre isso, se você quiser, vá lá na internet e ouça. Mas hoje à noite, eu quero falar então, a respeito de um outro aspecto que é, para eu crescer, eu preciso conhecer a mim mesmo. Para eu amadurecer, eu preciso conhecer a mim mesmo. Por favor, abra a sua Bíblia comigo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, e nós vamos ler ali um texto extremamente importante. Quem achou aí, diga amém. Ok. Então, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, nós vamos ver assim, que ninguém conhece o homem, se não o espírito do homem que nele está. Repita comigo, ninguém conhece o homem, se não o espírito do homem que nele está. Queridos, se nós não nos conhecermos internamente, dificilmente as coisas aqui externas nos darão uma boa referência de nós mesmos. Se você, por exemplo, vai para os Evangelhos, e você vai ver aquela história quando Jesus decididamente quis ir para Samaria, e indo para Samaria, os samaritanos observaram que ele estava resoluto na sua decisão, e nessa atitude ele teve resistência, porque você sabe, desde muito tempo, os judeus e os samaritanos não se davam muito bem, desde o tempo do reino dividido, quando eles construíram o altar em Samaria, e causaram divisão de adoração em Israel, ficou uma rixa entre eles, e naquele dia, quando Jesus não foi bem recebido pelos discípulos, e pelos samaritanos, os discípulos ergueram a sua voz e falaram, Senhor, você quer que a gente peça e caia fogo do céu? Eu acredito que aqueles meninos, vou chamá-los assim, porque era o que eles eram na época, meninos emocionalmente, meninos espiritualmente, iriam impressionar o Senhor Jesus, dizendo, espera um pouquinho, eles estão contra nós Senhor, e desde muito sempre, eles são uma aberração para Israel, vamos exterminar esse mal pela raiz, Jesus olhou para eles e falou assim, vocês não sabem de que espírito sois, vocês não conhecem as verdadeiras motivações de vocês, em outras palavras, vocês não conhecem a si mesmo, por exemplo, nós temos uma outra passagem, de Pedro, quando ele estava assim, esbravejando a sua imaturidade, estava ali, sendo um gigante da sua pequenez, estava ali tentando mostrar ao mundo, tudo aquilo que ele pensava que era, e que não tinha alcançado ainda, quando disse, Senhor, Senhor, ainda que todos te neguem, eu não vou te negar, e mais, se for necessário, eu morrerei por ti, Jesus olhou e falou assim, Pedro, eu estou percebendo que você está, tremendamente enganado sobre a si mesmo, e você não entendeu, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, conheça a ti mesmo, mediante o teu espírito recriado, e você está dando vazão, a impulsos, a declarações, que não vão ser sustentadas, por uma alma fraca, por uma imaturidade na sua vida, e Jesus então fala, antes que o galo cante três vezes, tu me negarás, bem, e a Bíblia, ela tem N, e N experiências, relatadas ali, mostrando que, homens gigantes na fé, em alguns aspectos das suas vidas, foram meninos, consequentemente, eu fico me perguntando, se Elias, sendo Elias, passou pela imaturidade emocional, Pedro, sendo Pedro, passou pela imaturidade emocional, Abraão, sendo Abraão, passou pela imaturidade emocional, eu, Marcelo Jamal, vou querer achar, que não preciso crescer, que não preciso amadurecer, que não preciso ser mais saudável, na minha alma, não, não, sinceramente não, eu vou direto para o Romanos, capítulo 14, que diz, que toda a escritura, foi escrita, para o nosso ensino, para o nosso proveito, então, prefiro me resignar, na humildade, dizer, Deus, eu também preciso, conhecer a mim mesmo, eu preciso descobrir quais áreas da minha vida, eu estou bem, relativamente maduro, com certeza com espaço para crescer, e quais estão maus, e quais não estão fluindo, e quais estão sendo um ralo, onde toda a minha busca por Deus, onde toda a minha espiritualidade, ela perde a sua essência, nos relacionamentos, seja comigo mesmo, com o meu próximo, dentro do meu lar, nas amizades, no trabalho, eu preciso amadurecer, bem, nessa busca, que a gente tem, de nós mesmos, nunca vai ser fácil, nunca vai ser fácil a tarefa, por algumas razões, eu quero trazer uma palavra, bem pastoral hoje, então, acalma o teu espírito, acalma a tua alma, ouça com bastante atenção, o que o Senhor tem para dizer para você, primeira coisa, nós somos pessoas de multiplicidade, e quando a gente fala sobre isso, a primeira tendência, onde nós fazemos juízo, sobre nós mesmos, são as tais das máscaras, não pastor, eu sou uma só, não, você que pensa que é uma só, você é múltiplo, na sua forma de ser, você é múltiplo, na sua forma de viver, então, não leve esse meu conceito, da nossa multiplicidade existencial, de uma forma pejorativa, de uma forma em que, eu estou aqui, aprovando as máscaras, não, o que eu estou, e vou mostrar para vocês, é que nós somos, várias pessoas, ao mesmo tempo, vivendo num só ser, chamado eu, e se eu não conhecer, eu, eu não vou conseguir saber, a minha multiplicidade, de tudo isso, eu vou mostrar para vocês, algumas questões aqui, primeiro, nós chamamos isso, de personagem fundamental, aquilo que somos, na essência, de fato, e verdadeiramente, incontestavelmente, o único que conhece, a nossa verdadeira essência, é Deus, por isso, que nós precisamos, nos voltar, para o nosso homem interior, voltar, para onde Deus, habita, no nosso espírito, para que o Deus, revele, a nós mesmo, quem somos, tanto, tanto em nossos pontos, positivos, ou negativos, a nossa verdadeira, essência, a outra questão, é que nós somos, um personagem, ou uma personagem, suposta, significa, aquilo que imaginamos, que somos, quem aqui, já imaginou, que é alguma coisa, e quando você, deparou, com uma situação, você não viu, que era, tão bom, como você, imaginaria, que era, quem já passou, por essa experiência, aqui, tem uns, que tem a tendência, do medo, dessa realidade, eles vão, criando, toda uma alegoria, ao redor de si, para esconder, não, eu estou mal na foto, eu não sou, tudo aquilo, que imaginava, que era, não tenho toda a fé, que imaginava, que tinha, não sou tão maduro, como pensava, que era, e então, ele vai inventando, um monte de desculpa, e se escondendo, atrás disso, e eu vou mostrar, para você, que não tem necessidade, desse tipo, de comportamento, terceiro, nós chamamos, de personagem alvo, com quem, eu gostaria, de parecer, todos nós, admiramos pessoas, para nós, brasileiros, é muito fácil, olhar o futebol, todo mundo, imagina, que consegue jogar, igual o Neymar, tem alguns, que acham, que até jogam melhor, do que o Neymar, eu fico pensando, eu jogo futebol, não sou nenhum craque, igual o Neymar, mas, poderia pelo menos, ser reserva dele, não estou brincando, mas nós, que jogamos futebol, por mais que não gostemos, do Neymar, eu sou fã dele, porque eu sei, que o cara é craque, eu sei, que o cara sabe, jogar bola, e assim, como tantos outros, por aí, mas, às vezes, parece que na igreja, por causa, das idolatrias, que existem por aí, nós, execramos, os nossos admirados, aliás, eu admiro, muito de vocês, aqui, a forma, como vocês vivem, como vocês lidam, com a família, como lidam, com o trabalho, não tem nada de errado, e a gente, às vezes, se inspira, nessas pessoas, que nós, admiramos, se por acaso, tivesse um erro, é você, se diminuir, quando você admira, mas se inspirar, nas pessoas, é a vida, nós, nos inspiramos, na vida, por exemplo, eu gosto de ir em shopping center, quem gosta de ir em shopping center, aqui, só mulher, levanta a mão, esses homens, deixa esses homens comigo, que eles vão passar de ano, manda eles andarem comigo, que eles vão passar de ano, por que que eu gosto de ir em shopping center, uma das coisas que eu gosto de ir em shopping, eu gosto de ver os manequins, eu gosto de ver como que eles vestem os manequins, eu não compro nada, mas eu tiro um monte de ideia, as mulheradas fazem isso também, faz ou não faz, cadê uma mulherada que faz isso aqui, levanta a mão aí, então, nós nos inspiramos, a gente pensa, uma vez, um dos meus professores, ensinando sobre, sobre marketing, sabe qual que é a verdadeira, ele até brincou, na redundância, sabe qual que é a verdadeira realidade, da inovação, a gente falou, não, a verdadeira inovação, é você esconder, bem escondido, a fonte de onde você copiou, né, então, a vida é assim, Salomão disse, não existe nada novo, debaixo dos céus, nada novo, debaixo do sol, então, nós copiamos, o tempo inteiro, bem, como não convivemos, bem, achamos que é se diminuir, demais, elogiar alguém, dizer, pô, cara, me inspirei em você, cara, você é uma inspiração para mim, a gente, então, mata essa multiplicidade aqui, esse aspecto da nossa multiplicidade, achando que é um pecado, né, oh, meu Deus, né, o personagem exemplar, aqui, aquele complicado, por quê? Porque é aquilo que a sociedade, gostaríamos que fosse, hum, aqui a gente tem uma certa, dificuldade, por um lado, pode ser uma questão positiva, como pastor, negativo e positivo, primeiro, se você está numa sociedade saudável, onde o padrão daquela sociedade é elevado, onde ela busca o que é excelente, onde o foco principal é adorar e bem dizer a Deus, o padrão estabelecido por ela vai te ajudar a crescer, vai ajudar você a ser melhor, vai ajudar você a avançar na vida, no entanto, se você está em relacionamentos doentes, em relacionamentos que tentam que você seja, aquilo que eles querem que você seja, e eles mesmos não conseguem ser o que eles desejam que você seja, e quando você não é, nem aquilo que eles conseguem ser, eles não criticam a si mesmo, mas arrebentam com você, no meio, alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Isso fica doente, isso fica nocivo, mas não pense que isso não faz parte da nossa vida, o tempo inteiro nós vamos ter que conviver com as pessoas, imaginando aquilo que elas gostariam que fossem, e às vezes elas se surpreendem para o bem, como o caso da rainha de Sabá, que olhou para Solomão e falou, uau, não ouvi nem metade da sua sabedoria, e em outros casos, elas realmente se decepcionam, e em alguns casos elas têm razão, porque principalmente nesse mundo midiático, onde nós temos medo de mostrar fraquezas, e a realidade da nossa própria vida, a gente sempre está mostrando sucesso, sempre alegria, sempre vitória, sempre uma vida que não existe na sua totalidade, e aí elas pensam que você realmente é aquele cara, sempre feliz, sempre alegre, sempre sem problemas, é quando ela vai conviver com você, ela vê que é tudo fachado, bem, faz parte da nossa vida, então nós chamamos isso aí também, de sociedade aparente, como gostaríamos que os outros nos percebessem, agora é o outro lado, como a sociedade gostaria que fôssemos, mas é como que as pessoas gostaríamos que elas nos percebessem, é por isso que a gente põe aquele tipo de foto, é por isso que a gente veste o tipo de roupa, é por isso que a gente compra o tipo de carro, é por isso que a gente usa o tal tipo de perfume, é por isso que a gente está sempre marcando a nossa identidade, a gente está sempre deixando a luz, como que nós gostaríamos que as pessoas nos vissem, então, por exemplo, você olha algumas pessoas vestidas, e você percebe o quanto elas são preguiçosas, elas são preguiçosas em se vestir, porque elas não estão preocupadas em usar uma calça que combina com a camisa, um sapato que combina com a calça, e aí você percebe que ela está com um sapato preto, a meia verde limão, a calça cor de rosa, a brusa cor de abóbora, e ela fala, não, eu estou de bem comigo mesmo, mas na realidade, ela está apresentando um personagem ugly, ou seja, é horrível um ser humano desse, que eu não gostaria que ficasse perto de mim, principalmente das fotos que eu fosse tirar, não estou brincando, horrível, horrível, então, na realidade é isso, por exemplo, quando você cuida da sua família, da sua casa, do seu jardim, do seu front yard, do seu back yard, você está mostrando quem você é, se é um cara cuidadoso, se não cuidadoso, nós chamamos isso do personagem reflexo, como que as pessoas gostariam que nós a víssemos, a enxergássemos, ok? Bem, nós temos também, o que nós chamamos aí, de sociedade parente, melhor dizendo, e a reflexo, como os outros nos veem, bem, todos nós vivemos, todos nós vivemos, dentro desses dilemas da vida, e por fim, por fim, nós temos o que nós chamamos, a sociedade secreta, ou seja, a personagem secreta, olha aqui para mim, o que que é esse tal de personagem secreto? É aquilo que você não quer, que ninguém descubra, que ninguém sabe o que você está fazendo, que ninguém sabe que você é de verdade, aquelas atitudes que você não filma, e põe na internet, aquelas palavras que você fala, e não gostaria que ninguém ouvisse, aqueles comportamentos que você, gostaria que ninguém soubesse, que você teve, aquelas motivações mais horrorosas, que brotam no teu coração, aqueles pensamentos mais, tenebrosos que passam por tua mente, esse é o personagem secreto, que são as questões vergonhosas da vida, que não vem me dizer aqui, que eu sei que todo mundo tem, pelo menos, uma, por minuto, eu estou brincando, todo mundo tem isso, a tolice, é você achar, que os outros não sabem, a tolice é achar, de que na sua personagem aparente, como você, gostaria que os outros te enxergassem, que as pessoas olhando para você, não sabem que essa sua, elucubração, que palavra é essa pastor, esse seu discurso, mostrando só, medalha, medalha, medalha eu fiz, eu conquistei, eu comprei, eu tenho novo, eu tenho novo, eu tenho diferente, eu sou melhor, bababá, bababá, qualquer gente madura, um mínimo de maturidade, sabe que é isso, que nós falamos no Brasil, conversa para inglês ver, porque todo mundo tem, o seu personagem secreto, todo mundo tem, aquele mundo, que ninguém gostaria, de descobrir, bem, essa é a multiplicidade da vida, ninguém escapa, do que eu falei aqui, todo mundo, negro, branco, rico, pobre, culto, inculto, convertido, novo, convertido, velho, homem, mulher, casado, solteiro, qualquer um, está inserido, nesse contexto aqui, então não tem outra forma, de nós vivermos bem, com essa multiplicidade, da vida, da nossa existência, se não aprender, lidar com tudo isso, e aqui está a minha proposta, para você hoje a noite, quem aqui, quer trabalhar comigo nisso, diga amém, amém? Então vamos lá, eu deixei duas outras aqui, que eu vou tocar num outro assunto, que é a personagem ator, e a personagem defesa, se sobrar tempo eu falo sobre essa, bem, a primeira questão é, a questão fundamental da vida, ao chegarmos ao âmago do conhecimento, de nossa personalidade fundamental, aquele que nós somos na essência, nós vamos aprender, a depender, verdadeiramente, da graça de Deus, eu costumo dizer, nós vamos ficar de bem com a vida, você vai ficar de bem com você mesmo, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, disse, eu sou o que sou, pela graça de Deus, e a graça de Deus, não se tornou vã para comigo, antes trabalhei mais do que todos, não que seja eu, mas a graça de Deus, que está comigo, gente, cá aqui entre nós, qual é o medo, de você admitir, que você é você, qual é o medo, de você aceitar, a sua essência, qual é o medo, de você aceitar, o seu gosto, qual é o medo, de você, se posicionar, na vida, e dizer, ei, eu não apenas nasci, eu existo, a partir de ser eu mesmo, de ser eu mesmo, quando eu falo sobre isso, eu estou dizendo, não que você vai negligenciar, as influências, que poderão ocorrer, e causar essa metamorfose, comportamental, na sua vida, mas, você tem que viver, de bem, consigo mesmo, você tem que viver, de bem, com seus dons, você tem que viver, de bem, com o seu chamado, você tem que viver, bem, com as suas posses, você tem que viver, bem, com a sua própria existencialidade, na natureza, você não vê, por exemplo, uma macieira em crise, porque não nasceu, a boboreira, e nem uma mexeriqueira em crise, porque não nasceu, uma pereira, eles simplesmente, vão dar o fruto, segundo a sua espécie, qual é o problema, de você amar, quem você é, qual o problema, de você amar, a sua verdadeira, essência, na realidade, nós temos assunto aqui, para anos, de palestras, de pregação, de ensino, de aconselhamento, para falar, sobre identidade, mas, tente imaginar, um dos aspectos, da sua identidade pessoal, você não nasceu, por acidente, você é um projeto divino, Deus, quando sonhou, sonhou em você, da forma que você é, Deus sonhou, você, na essência, da sua existência, você só tem, uma cor de olhos, ninguém mais tem, a cor dos olhos, a íris, igual a sua, ninguém, tem um timbre de voz, igual o seu, ninguém, ninguém, ninguém tem, as digitais, semelhante a sua, ninguém tem o DNA, igual o seu, você é um ser único, você é um masterpiece, você é alguém, que Deus, não fez em série, Deus criou, você, única e exclusivamente, para ser você, então, quando você, sabota, sua própria identidade, o seu ser fundamental, quando você, sabota, aquilo que você, nasceu para ser, e nasceu para viver, você está, aniquilando, a sua verdadeira, identidade, ah pastor, você não imagina, como foi o meu passado, você não imagina, como eu cheguei aqui, tudo bem querido, o passado, pode ter, formatado você, o passado, pode ter, feito algumas, severas pressões, na sua vida, só que uma coisa, o passado, não pode fazer, ele não pode, escravizar você, ele pode até, ter formatado, ele pode até, ter te conduzido, debaixo de muita pressão, ao seu hoje, mas, hoje, você é livre, para viver, a melhor versão, de si mesmo, hoje, você é livre, para viver, a melhor versão, que Jesus, lá na eternidade, sonhou, Salmo 139, diz que, você era uma substância, informe, e você não havia, feito nada, nem os dias, da sua vida, ainda havia sido contados, e todos eles, estavam escritos, no livro da vida, não conduzindo-nos, a uma predestinação, fatalista, mas mostrando, que você não nasceu, por acidente, o Deus, na sua presciência, sabia o que era melhor, para a natureza, para a existência, para a humanidade, fez você, hoje, é o dia, que você, precisa, fazer as pazes, consigo mesmo, amar a você, amar o seu timbre, de voz, amar o seu tipo, de cabelo, amar as formas, que você é, é impressionante, querido, como hoje, não sou contra, nenhuma intervenção, estética mesmo, aliás, alguns precisam, não estou brincando, até demais, mas, deixando as brincadeiras, de lado, não tem nenhum problema, desde que seja, para melhorar, a sua própria, boa identidade, que você tem, para melhorar, a boa imagem, que você tem, de si mesmo, agora, se você vai usar, essas intervenções, para ser um outro ser, que não é você, não vale a pena, vai durar pouco a alegria, você precisa de estar de bem, com você mesmo, para poder usar, desses bons, subterfúgios, dessas boas questões, que a ciência nos trouxe, simplesmente, para o que você é, você seja ainda melhor, na sua alegria, você esteja ainda mais alegre, no seu contentamento, você esteja ainda mais contentamento, existe um personagem, fundamental, uma história, que só você, pode viver, e você precisa, dessa maturidade, governando o seu coração, em nome de Jesus, olhe para o seu irmão, e diga assim, faça as pazes, com você mesmo, aleluia, glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor, ao chegarmos, ao âmbito do conhecimento, de nossa personalidade, suposta, aquilo que nós imaginamos, que somos, a gente começa, a abandonar, a irrealidade, da vida, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos fez, fala sobre isso, queridos, é impressionante, que, em contrapartida, de você viver, a sua personagem, fundamental, nós, às vezes, tentamos viver, o que nós chamamos, desta sonhada, pastor, tem algum erro, em você sonhar, não, não tem, desde quando, o seu sonho, ele está, pautado, não na sua essência, mas na comparação, quando o seu sonho, está comparado, aquilo que Deus, não planejou, para a sua vida, quando o seu sonho, te tira do teu projeto, de existencialidade, quando o teu sonho, fica vivendo, muito mais, para agradar os outros, do que para agradar, a si mesmo, isso é um, isso é um pesadelo, isso não é um sonho, isso é uma prisão, não é uma liberdade, eu já peguei, várias pessoas, várias pessoas, no aconselhamento, eu pergunto para elas, por que você está fazendo, o que está fazendo, várias vezes, eu ouvi, para provar, para o meu pai, para provar, para o meu amigo, para provar, para o meu namorado, que me abandonou, para provar, para o fulano, ciclano, que me abandonou, para provar, aquele que me humilhou, deixa eu te falar uma coisa, nesse sentido, você, não tem que provar nada, a única, e única, exclusivamente, pessoa, nessa terra, que você tem que provar, a razão, para o qual, você está fazendo, o que está fazendo, sonhando, o que está sonhando, é para você mesmo, para mais ninguém, você não deve, nesse sentido, satisfação, para mais ninguém, se não, para Deus, que te criou, de você olhar, para o céu, e falar, Senhor, eu descobri, o meu personagem fundamental, descobri a razão, da minha existência, e tudo que eu sonho, a respeito de mim, não diz nada, a respeito dos outros, no sentido de querer, viver a vida dos outros, os sonhos dos outros, a realidade dos outros, eu vivo, para viver, os teus sonhos, eu vivo, para viver, a sua promessa, eu vivo, para viver, aquilo que está, no teu coração, é impressionante, como, a personagem, ou personagem, sonhado, ainda que o sonho, seja a linguagem da fé, o sonho, seja o que nos motiva, a realizar, a vida, mas, se você não tomar cuidado, esse personagem sonhado, você estará provando, para todo mundo, menos, para você mesmo, que está vivendo, a sua essência, na essência, que está vivendo, o melhor de você, da melhor forma possível, que você está vivendo, tudo que Deus sonhou, sem sonhar, o sonho de mais ninguém, se não, o sonho de Deus, gente, eu tenho pastoreado, há muitos anos, esse é um dos, grandes, desafios, da vida pastoral, é você, desconstruir, as pessoas, das suas, construções, mentirosas, e é difícil, isso, porque na primeira linguagem, na primeira abordagem, até que ela descubra, que está sonhando, o sonho dos outros, vivendo uma vida, que não é a dela, qualquer argumento, que você usa, é uma agressão, qualquer argumento, que você usa, é uma invasão, de privacidade, neste momento, se o Espírito Santo, não convencer, a pessoa da verdade, se o Espírito Santo, não abrir os olhos, dela e dizer, ei, você está num pesadelo, não num sonho, você está aí, procura dizer qualquer coisa, menos você mesmo, pode ter certeza, que não vai haver vitória, no aconselhamento, no pastoreio, e até, numa sessão, de psicologia, de psicanálise, ou qualquer elemento, que você esteja usando, para melhorar a sua vida, isso é muito importante, porque a semelhança de Pedro, nós não queremos ser, descortinados, que estamos sonhando, as irrealidades, ou vivendo um sonho, que não é o nosso, a gente vai negar, constantemente, não, de forma nenhuma, eu vou fazer, o que eu quero fazer, e eu sei, que eu sou capaz, de fazer, mas Jesus sabia, que Pedro, não era capaz, de viver, aquilo que ele estava, projetando para ele, e é muito difícil, as pessoas, acordarem para isso, eu espero, que a dor, não acorde você, que talvez, essa mensagem, a gente encontre, o Espírito Santo, usa essa palavra, para despertar, a sua consciência, para você viver, o melhor de Deus, para a sua vida, em nome de Jesus, amém, outro ponto, muito importante, de nós olharmos aqui, é aquilo que, nós chamamos, de, personalidade, alvo, com quem, gostaríamos de parecer, ser, como eu já disse, eu vou repetir, nós precisamos, buscar inspiração, na vida, inspiração, inspiração, para viver, a nossa, personalidade, ideal, real, verdadeira, inspiração, para sonharmos, em cima daquilo, que nós somos, chamados para fazer, mas, o que acontece, é que, infelizmente, nessa busca, por inspiração, nós, deixamos de ser, nós mesmos, e começamos, ser, o que as pessoas, desejam, que fôssemos, ou que nós, admiramos, que a pessoa seja, por exemplo, eu tenho lido, a internet, eu percebo, por exemplo, algumas pessoas, tipo assim, a Barbie humana, eu fico olhando, aquilo, tudo bem, a Barbie, é uma boneca, realmente linda, se eu fosse menina, eu gostaria, de brincar, com a Barbie, eu gostaria, de ser tão bonita, como a Barbie é, porque ela, escolheu, o padrão, de beleza, que mais agrada, o ser humano, feminino, e masculino, é fato, a Barbie, é uma boneca, bonita, né, ok, mas, ao ponto, de eu, me deformar, porque eu não estou, de bem, com o meu, biotipo, eu não estou, de bem, com a minha, própria, essência, de ser, e assimil, uma outra, personalidade, eu não consigo, ver saúde nisso, aliás, eu não consigo, ver beleza nisso, pastor, você está criticando, não, eu só estou falando, do que eu penso, e geralmente, quando a gente expressa, o que pensamos, agride um pouquinho, quando as pessoas, pensam de forma diferente, então, existem algumas, ao meu ver, aberrações, na vida, de que as pessoas, acham que tem o direito, de viver, eu digo, tem, ninguém pode se meter, na vida de ninguém, mas eu que lido, com o ser humano, há muitos anos, eu que lido, com gente, há muitos anos, eu sei o quanto, isso é um saco furado, eu sei o quanto, isso, não satisfaz, eu sei o quanto, isso tem um prazo, limitado, de satisfação, eu sei o quanto, isso, na maioria, dos casos, gera um problema, maior, e não estou falando, apenas, das questões estéticas, estou falando, das questões financeiras, eu já vi gente, se matar de trabalhar, porque na realidade, ele estava, olhando, aquele amigo rico, ele estava olhando, aquele colega, que prosperou na vida, então, ele não estava, lutando por uma prosperidade, simplesmente, porque ele queria, melhorar a sua vida, simplesmente, porque ele queria, abençoar a sua família, abençoar a obra de Deus, mas ele estava, numa competição, com o vizinho, ele estava, numa competição, com o amigo, da mesma forma, como a questão estética, isso aqui é doentio, por quê? Porque irmãos, escute a realidade da vida, olha para os meus olhos aqui, sempre na vida, vai ter alguém, maior do que você, sempre, sempre na vida, vai ter gente, inferior a você, sempre na vida, vai ter pessoas, iguais a você, em qualquer, nível da vida, que você tiver, vai ter alguém acima, alguém abaixo, e alguém igual a você, então, é uma besteira, você, gastar a sua energia, numa competição, para ver quem tem mais, não, gasta a sua energia, de uma outra forma, busque, 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 entendeu? Esse alvo da sua vida, busque esse desejo, da sua vida, simplesmente, para agradar, no mínimo, dois seres, primeiro lugar, a Deus, segundo lugar, a você mesmo, esses dias, os meus filhos, perguntaram, papai, você é um homem rico, eu falei, depende, depende, ele, mas por que depende? A riqueza, ela parte por um princípio, chamado contentamento, se você não tem contentamento, na vida, meu irmão, não é dinheiro, não é status social, não é status ministerial, contentamento, é o fundamento, para você começar, ter uma vida saudável, falei com os meus filhos, e eles, então, me perguntaram mais, e aí, você está feliz, em você ser pastor? eu falei, eu estou muito feliz, ser pastor, não é sinônimo de riqueza, ainda que alguns pastores, podem enriquecer, mas um pastor, genuinamente pastor, não trabalha, para ser rico, o objetivo do pastor, não é a riqueza, não trabalho, pelo dinheiro, conversando com meus filhos, de nove anos de idade, o meu objetivo, é ver vidas transformadas, aí, falei para eles, a missão, pela qual eu vivo, a minha missão, é conduzir, os descrentes, a crença, é conduzir, os crentes, a maturidade, é conduzir, os maduros, a liderança, eu olhei para os olhos dele, falei assim, papai poderia ter, dois bilhões, de dólares, na conta, só para gastar, com bobeira, e mais dez bilhões, para o futuro, de vocês, se eu não visse, essas três coisas, acontecendo na minha vida, mesmo assim, eu não, seria um homem feliz, porque, riqueza para mim, prosperidade para mim, é muito mais, do que isso, falando com os meus filhos, eles olharam de mirada, os olhinhos deles, começaram a encher de lágrimas, e aí, um dos meus filhos, o Eric, que gosta mais de conversar, falou, papai, entendi, você é feliz com o que você faz, falei, é isso aí, todo o meu alvo, todo o meu objetivo de vida, para melhorar, é para melhorar, dentro da razão, para a qual eu existo, todo o meu alvo, de crescimento, de avanço, de prosperidade, de melhoria, na minha vida, é para dar uma resposta, para Jesus, em relação, para o qual eu vim, a este mundo, eu não estou muito importando, com as pessoas, agora, eu não fui chamado, único e exclusivamente, para fazer o que eu faço, existem outros milhões, de ministros, espalhados, na face da terra, então, olha aquele ministro, fala, uau, ele tem um chamado, parecido com o meu, uau, ele tem uma unção, parecida com a minha, uau, ele se expressa, parecido comigo, mas, ele faz um pouquinho, melhor do que eu, uau, gostei da forma, como ele faz, eu vou me inspirar, eu vou me inspirar, e sempre, quando eu encontro, esses caras, no caminho, numa conferência, num seminário, num encontro, de liderança, eu olho, para os olhos dele, e falo assim, cara, você tem muito, na minha vida, porque você me inspira, nessa e nessa área, então, eu dou a honra, devida, mas, eu não me dilacero, eu não perco, a minha identidade, eu sou quem eu sou, alguém está entendendo aqui ou não? Está comigo aqui ou não? Então, muito importante, nós nos permitirmos, ser influenciado, ter pessoas que admiramos, ter pessoas que nós gostaríamos, de ser parecida, mas, antes de tudo, antes de tudo, nós precisamos, dar uma resposta, a Deus, e a nós mesmos, em relação a isso, o quinto ponto aqui, é sobre a questão exemplar, como a sociedade, gostaríamos que vivêssemos, né, por exemplo, você pega ali, João capítulo 1, versículo 23, as pessoas queriam, porque queriam, que João Batista, fosse o tal do Cristo, porque queriam, porque queriam, João Batista, ele fala assim, eu já falei para vocês, que eu não sou o Cristo, eu sou a voz, que clamo no deserto, agora, pense, num cara, que poderia, roubar a identidade de Cristo, no coração da sociedade, rapidamente, porque todos, já haviam recebido, João como um profeta, por 400 anos, Israel estava em silêncio, ele não ouvia, a Deus profeticamente, não havia intervenção, dos céus na terra, e de repente, aparece João, com a voz profética, as pessoas, indo até ele no deserto, sendo batizado, arrependendo dos seus pecados, e as pessoas, queriam que João, fosse o Cristo, e se ele aceitasse ser, aquilo que ele não era, se ele, deixasse as pessoas, fazer dele, aquilo que ele não nasceu, para ser, seria muito fácil, mas ele disse, eu não sou o Cristo, eu sou a voz, que clama, no deserto, preparai o caminho, do Senhor, e depois que ele percebeu, que o seu ministério, estava cumprido, ele falou, que ele cresça, e que eu diminua, aleluia, queridos, eu vou te falar, uma coisa interessante, nessa questão, de nós termos, o que chamamos, de personagem exemplar, eu não dou, muita bola, sobre o que os outros, pensam de mim, porque se eu estou, de bem com mim mesmo, se eu estou, de bem com Deus, se eu sei, que estou vivendo, na plenitude, da minha existência, em santidade, em caráter, em vida abundante, em Deus, no Espírito Santo, estou cuidando bem, da minha família, estou pagando minhas contas, não devo nada, para ninguém, eu não me importo, se você gosta de mim, ou não gosta de mim, eu não me importo, se você pensa bem, ou mal de mim, porque somente, quem pode me parar, é quem me move, e quem me move, acima de tudo, é Deus, quem me criou, para ser quem eu sou, é impressionante, como as pessoas, doentes emocionalmente, deixam, os seus ministérios, deixam, os seus empregos, deixam, a sua vida, simplesmente, porque, os outros, não concordam, com quem ele é, os outros, não concordam, com o que ele faz, os outros, não concordam, o seu jeito de ser, você, não deveria, entrar, por esse caminho, resista, a sociedade, resista, resista, opiniões, que nada, tem a ver, com a razão, da sua existência, seja como João, eu não sou, aquilo que vocês, querem que eu sou, eu sou, aquilo, para o qual, eu nasci, e vim ao mundo, eu sou a voz, que clama no deserto, eu tenho uma missão, única, eu vim, preparar o caminho, do Senhor, e terminada a missão, importa que ele, cresça, e que eu, diminua, incomoda, pessoas assim, de verdade, incomoda, porque a tradução, delas, é que como elas, não conseguem, pôr o dedo, e girar a rodinha, da sua personalidade, da sua identidade, eles acham, que você é arrogante, prepotente, não tem nada a ver, ter identidade, não tem nada a ver, de você não ficar, como folha no vento, jogar de um lado, para o outro, por causa da opinião, dos outros, não, não tem nada a ver, nada a ver, quem está comigo aqui, diga amém, e não são poucas, as pessoas, que eu já conheci, e que eu conheço, e que elas, não vivem bem, quando a opinião, dos outros, não é tão boa, em relação a elas, é impressionante, como isso é uma escravidão, querido, acredite, no que eu estou falando, acredite, o que eu estou, falando, nesse mesmo caminho, a questão, da personalidade, reflexo, como as pessoas, nos veem, agora aqui, não é apenas, nós tentando, meter o dedo, e girar a rodinha, da nossa personalidade, da nossa identidade, mas agora, é, como elas, nos enxergam, Paulo fala, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, que os homens, nos considerem, aí ele começa a dizer, dispenseiros, da graça de Deus, e achados, fiéis, no ministério, é importante, a consideração, que as pessoas, tem da gente, é fato, mas eu garanto, para você, que os seres humanos, tem uma habilidade, incrível, para não dizer, horrorosamente, incrível, de colocar, rótulos, em nós, daquilo, que nós, não somos, alguém, já brincou aqui, com aquela, brinquedinha, que você, põe um bilhetinho, na testa aqui, você não sabe, o que está escrito, aí o bilhetinho, fala soberbo, a outra, fala metido, egoísta, e na brincadeirinha, você tem que tratar, a pessoa, conforme está escrito aqui, e geralmente, quem está, cuidando da brincadeira, dessa, dessa, performance, ele vai por algo, totalmente contrário, a personalidade, daquela pessoa, os seres humanos, são horríveis, os seres humanos, sem Deus, são, um veneno, e se você, não tomar cuidado, eles vão, começar a rotular, você, na imagem, que eles, vem de você, mas eles, não sabem, quem você é, na essência, eles, não entendem, quem você é, de fato, e geralmente, olhe para mim aqui, eles pegam, um pedacinho, da sua vida, eles fazem, ctrl c, e quando, fazem, um ctrl v, aquilo, fica marcado, para a sua vida, para sempre, foi, um milésimo, da sua vida, aquilo, fica um rótulo, para o resto, se permitissem, a eles, para a eternidade, ei, se você, tem essa prática, eu digo para você, você é horroroso, se eu pudesse prender você, eu te prendia, se eu pudesse tirar você, da sociedade, eu te tiraria, mas como eu não posso, eu tenho que, proteger as pessoas, de você, que fica colocando, rótulo nos outros, antes de você, colocar rótulo em alguém, se aproxime dela, veja, porque que ela, está agindo daquela forma, veja, porque que ela, está com aquele tipo, de comportamento, será que aquilo, é ela, ou é uma situação, que ela está vivendo, momentânea, e por isso, que ela está com um comportamento, tão inadequado, de fato, ninguém está, aqui, tentando tapar o sol, com a peneira, mas os rótulos, são muito perigosos, porque geralmente, seguem o padrão, que eu falei, elas olham uma reação, que às vezes, foi absurda, foi desnecessária, errada, pecaminosa, mas não é a essência, da pessoa, não é o que ela é, foi simplesmente, o que ela fez, por um momento, tome cuidado, e ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo, você tem que tomar cuidado, com isso, por quê? Para que, essa personagem reflexo, ou seja, o que os outros veem em você, não se torne uma obrigação, daquilo que você é, de fato, uma das coisas impressionantes, como eu falei, hoje cedo aqui, hoje nós tivemos a Santa Ceia, pela manhã, tivemos a igreja lotada, quase não tínhamos cadeiras, hoje para sentar aqui, e uma das palavras, que o Espírito Santo, me usou é, o sangue de Jesus, de fato, nos perdoa, de todo pecado, e o sangue de Jesus, nos torna aceitos, diante dele mesmo, o amor de Deus, nos faz sentir amados, mesmo quando nós, não nos amamos, e se nós aqui, permitirmos, que, essa questão reflexo, a forma que os outros, não veem, comece a se tornar, a realidade da nossa vida, nós vamos nos destruir, nós vamos ser imaturos, a vida inteira, então, uma das melhores, maiores formas, de você, lidar com essa situação, é não negar, se de repente, uma pessoa chegar para você, e falar assim, cara, você é estúpido, você fala assim, não, eu não sou estúpido, eu até concordo irmão, eu pequei, eu fui estúpido, naquele momento, mas eu já te pedi perdão, não negue a situação, você viu, uma parte muito pequena, de quem eu sou, talvez horrorosa, de quem eu sou, porque a negação, vai fazer mais, a pessoa tentar provar, o que você fez, mas o problema, não é o que você fez, ela tentar mostrar, que você é estúpido, você não é estúpido, você foi estúpido, você foi em algum momento, alguma coisa, que você não é, e mesmo, que você agiu estupidamente, que é o exemplo, que eu estou usando aqui, você tem o sangue de Jesus, para te perdoar, você tem o amor de Deus, para cobrir, uma multidão de pecados, você tem a graça de Deus, para dizer para você, o seguinte, você não precisa permanecer, nessa sua estupidez, volte a sensadez, volte a ser um homem agradável, volte a ser um homem gentil, volte a ser uma pessoa, que você é de fato, na sua essência, então, esses labels, essas etiquetas, que nós temos aqui, das questões, que nós chamamos de reflexo, tome cuidado, tome cuidado, agora, ao mesmo tempo, existe a nossa responsabilidade, tem pessoas, pessoas que dizem assim, não, o que importa, é o coração, ninguém me conhece, na minha essência, ninguém me conhece, é verdade, só Deus conhece, é verdade, só Deus sabe, quem eu sou, mas as pessoas, convivem com o quê? Convivem com a minha alma, minha alma, que são expressas, em ações, minha alma, que é expressa, por palavras, minha alma, que é expressa, por linguagem corporal, minha alma, que é expressa, por atitudes, então, quando as pessoas, fazem de nós, uma referência, de atitudes erradas, que nós tomamos, não podemos achar, que elas estão erradas, 100%, nós temos que policiar, um pouco mais, então, se você é uma pessoa alegre, se comporte alegremente, nos seus relacionamentos, se você é uma pessoa grata, se comporte com gratidão, nos seus relacionamentos, se você é um crente, se comporte, como um crente, nos seus relacionamentos, porque fica muito difícil, nós queremos, que as pessoas, não façam, mau juízo de nós, quando, todas as nossas ações, só mostram, coisas ruins, aí não adianta, com essa história, que Deus vê o coração, mas é verdade, o homem vê a aparência, e na sua relação, interpessoal, as pessoas estão vendo o quê? Aparência, como você fala, como você gesticula, como que você lida, com as situações, agora, você quer que, Deus fique revelando você, para as pessoas, não, isso é o teu papel, é o teu papel, revelar Cristo, é o teu papel, exalar o bom perfume de Cristo, é o teu papel, brilhar a luz de Cristo, é o teu papel, você mostrar o quanto, Cristo vive em você, então, tem os dois lados da moeda aqui, que revelam, o quanto nós somos maduros ou não, nas nossas relações interpessoais, é extremamente importante isso, pastor, mas isso não tem nada a ver de espiritual, tem sim, tem sim, como eu disse, não adianta você viver, numa espiritualidade, emocionalmente doente, você vai de nada, a lugar nenhum, não é saudável, como nós imaginamos que é, ok? bem, e aí, entra, uma questão extremamente importante, dentro desse mesmo contexto, que nós chamamos, da personalidade aparente, o que é aquilo? como que nós gostaríamos que as pessoas, nos vissem, que elas pensassem de nós, não é? então isso, leva-nos a, parar para pensar um pouquinho, bem, 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 quando Pedro, falou para Jesus lá, em Mateus, que todos iriam te abandonar, menos ele, o que que Pedro queria que Jesus percebesse ali? um homem fraco? um homem, medroso? um covarde? ou, a aparência que Pedro queria apresentar, era, corajoso, forte, destemido, e tal, bem, aqui nós temos novamente, dois lados, para olhar isso daqui, quais são os dois lados? primeiro, que nós temos que entender o seguinte, tudo que não é sustentável, você conseguirá manter por pouco tempo, pouco tempo, já que você está vivendo relacionamentos de longo prazo, o quanto mais próximo de quem você é, você viver, menos frustrações você vai ter nos seus relacionamentos, menos frustrações você vai ter, Pedro, desta declaração, até que ele chorou amargamente, foram poucas horas, durou, aquela, aparência dele, minha avó tinha uma, minha avó tinha uma expressão engraçada, quando a gente queria aparecer meio metido, ele disse assim, ei Marcel, pare com essa, impressão de galo, não é galo que vem com o peito estufado assim, querendo mostrar o que não é, então é interessante isso, porque, eu prefiro, eu prefiro ser eu mesmo, e construir amizades, que amem a mim como eu sou, do que ficar tentando impressionar pessoas, que vão ser amigos de um Marcelo, que não existe, ele não existe aquele Marcelo, ele é só um personagem irreal, ele é só alguém que vive em função dos outros, mas isso também não é sustentável, porque a gente enjoa ser um personagem, a gente enjoa tentar mostrar aquilo que a gente não é, e quando você de repente mostra quem você é, pronto, todos aqueles amigos, que estavam caminhando com um Marcelo inexistente, ou seja, com um personagem real, vão embora, porque eles estavam ali para o seu, para o seu ato, não para a sua essência, estavam ali para o seu espetáculo mentiroso, não para a sua essência, qual o medo de você ser quem você é? Agora, isso não é licença, para ser um cara horrível, porque Deus não te criou um cara horrível, você não pode ser um 007, licença para matar, não, você é uma pessoa boa, tem certeza disso, você é uma pessoa que ama Jesus, você é alguém que ama os irmãos, você é alguém que ama o teu próximo, então seja sempre a melhor versão de si mesmo, mas nunca deixe de ser você mesmo, para que você não atraia pessoas, que você vai se decepcionar depois, então, essa questão, entendeu, ela é extremamente importante, porque, eu tenho visto ao longo de uma caminhada, principalmente, a gente tem chamado muito na nossa atualidade, a síndrome do impostor, principalmente no ministério, nós temos essa síndrome do impostor, que nós também chamamos a síndrome do messianismo, quando um pastor, por exemplo, ele tenta ser um herói, que ele não é, ele tenta, nessa síndrome messiânica, resolver todos os problemas, que ele não tem capacidade de resolver, e isso, se sustentado por muito tempo, adoece a pessoa, e se sustentado por muito tempo, destrói ela por dentro, ela vai morrendo por dentro, vai desaparecendo da sua existência, porque é mentiroso, eu particularmente, quando as pessoas começam a me endeusar demais, eu intencionalmente, nas conversas, começo a mostrar os meus fracassos, começo a mostrar os meus pecados, começo a mostrar as coisas ruins da vida, e a pessoa, às vezes, ela olha assim, não imaginava que você fazia isso, eu falei, eu só estou contando as que dá para contar, eu só estou contando aquelas que, causam danos colaterais sustentáveis, porque as pessoas realmente, elas precisam dos seus deuses, mas eu não preciso de adoradores, se ela precisar de um deus, ela vai procurar outro, não eu, eu não vou viver essa personagem lá, de aparente, em função dos outros, alguém está comigo aqui ou não? porque eu sei que isso é insustentável, isso vai me adoecer, e vai adoecer os meus relacionamentos, isso vai me adoecer, e atrapalhar qualquer pessoa, que esteja ao meu redor, mas eu também sei, que quando eu sou eu, e faço aquilo, para o qual eu vim a este mundo, eu sou uma bênção, eu sou um instrumento, de manifestação da glória de Deus, eu sou uma voz do Senhor, eu sou um instrumento para a cura divina, eu sou um instrumento para a libertação, eu sou um instrumento de edificação, eu sou um instrumento de alinhamento, eu sou um instrumento de fundamentação, eu sei quem eu sou na minha essência, então, é neste aspecto, que eu vou fundamentar, tudo que eu sou, e tudo que eu faço, quem está comigo aqui, diga amém, quem está comigo, diga amém, aleluia, bem, eu estou terminando aqui, eu estou terminando aqui, mas, eu gostaria de apenas passar, porque eu não toquei com tanta profundidade, no que chama, a personalidade secreta, aquilo que eu falei, de ações, de atitudes, que nós sempre escondemos dos outros, a Bíblia fala uma coisa interessante, Moisés, ali em 2 Coríntios capítulo 3, que ele escondia o seu rosto, para que as pessoas não vissem que a glória desvanecia, gente, que feio isso, desculpa, de falar assim, é feio, deixa eu te falar uma coisa, vou repetir o que já disse, talvez seria a melhor frase, todo mundo sabe, ou pelo menos deveria saber, que ninguém é perfeito, todo mundo sabe, ou pelo menos deveria ter a consciência, que todo mundo erra, todo mundo sabe, pelo menos deveria ter esse mínimo grau de maturidade, de que a vida não é perfeita para ninguém, e o que fazemos então com as coisas horrorosas da vida, o que fazemos com as coisas que não gostaríamos que publicasse na internet, que não fizesse um filme a respeito disso, tem duas coisas, a primeira de todas elas, é chegar sempre diante de Deus, que te ama incondicionalmente, porque o amor de Deus não baseia na sua performance, Deus não te ama mais quando você faz tudo certinho, e Deus não deixa de te amar, menos quando você faz as coisas erradas, Deus te ama por aquilo que você é, a religião tenta trazer essa impressão, de que não é verdade para Deus, e não deveria ser para você, Deus te ama na sua essência, naquilo que fez você nascer para existir, agora, é fato que neste amor, também tem que ter consciência, de a forma de viver e agradar a Deus, e se por acaso você errou e falhou, a primeira pessoa que você tem que se achegar, é a Deus, você chegue a Ele, fale, Deus eu sei o que eu nasci para ser, eu sei o que eu nasci para fazer, eu conheço a minha essência, eu conheço quem eu sou de verdade, mas por alguma razão eu fui enganado, fui iludido pelo pecado, fui seduzido pela vida, por alguma razão o Senhor, minha mente ficou bruta, a glória do Evangelho, desvaneceu, mas eu sei que você é Pai, eu sei que você me ama, eu sei que você me perdoa, ei, não tenha medo de Deus, isso pode ser secreto, de todo mundo, mas não pode ser secreto de Deus, porque Ele sabe, Ele só está esperando o quebrantamento vir ao teu coração, Ele só está esperando assim como Ele esperou o filho pródigo, a Bíblia diz que caindo em si, disse, pequei contra os céus, pequei contra a terra, voltarei a casa do meu Pai, eu não sou a favor, de que coisas ruins aconteçam, mas pela experiência que eu tenho, às vezes, não ter alfarrobas dos porcos, é uma grande intervenção divina, porque você vai lembrar, de seus erros, você vai lembrar, de onde você veio, e talvez o Espírito Santo, vai usar essa situação, para te dar, de volta, o destino, que você nunca deveria ter deixado Ele, que é a casa do teu Pai.